Como vai? Tudo bem? Ulisses Carvalho do Tecla Sap Eu suponho que você deva ter acompanhado as eleições americanas agora há pouco tempo e deve ter visto o slogan usado pelo Partido Democrata Love Trump's Hate Love Trump's Hate Sabe o que quer dizer? Antes de eu explicar, eu quero reforçar o pedido Faça comentários somente sobre a língua inglesa o Tecla Sap não é um blog político eu sei que todo mundo tem opinião política merece ser respeitada e deve ser manifestada nos locais apropriados aqui o Tecla Sap é só inglês, combinados? Vamos começar então com a palavra Trump que tem mais de um significado, evidentemente primeiro é um substantivo Trump quer dizer aquele naipe nos jogos de cartas que tem valor superior aos demais e como é que fala naipe mesmo em inglês? você lembra? é suit mas é a mesma palavra para terno? é as palavras têm esse poder elas têm mais de um significado como suit como Trump como tantas outras vamos seguir então quais são os naipes em inglês? só para matar essa questão Clubs Clubs Paus Spades Espadas Hearts Copas e está votando qual? Diamonds Ouros tá? mas vamos voltar de Trump esse naipe você tem Trump Card é uma expressão de uso corrente na língua inglesa inclusive em vários outros contextos Trump Card pode aparecer numa frase do tipo He played his Trump Card during the negotiations He played his Trump Card during the negotiations He played ou então He used his Trump Card também pode aparecer assim o que isso quer dizer? Ele usou um trunfo Trump Card é um trunfo então a expressão ganhou outros contextos outras áreas do conhecimento também não ficou só restrita ao mundo das cartas e é verbo também to Trump também é verbo aliás a expressão o slogan usa a palavra como verbo Love Trump's Hate o que é então? agora você já sabe que é uma carta um naipe que tem um valor superior to Trump então é vencer é prevalecer é sobrepujar dominar ou qualquer outra palavra sinônima então é isso que quer dizer Love Trump's Hate o amor vence o ódio Love Trump's Hate é isso que quer dizer lógico que tem aí um terceiro sentido que é o sobrenome do candidato vencedor no pleito americano o candidato do partido republicano por isso que esse slogan foi utilizado a referência é claro ao que o partido democrata diz ser discurso de ódio hate speech hate speech é o discurso de ódio com expressões com comportamento considerados misóginos xenófobos etc então essa foi a tentativa do partido democrata de combater esse tipo de postura então Love Trump's Hate é isso espero que você tenha gostado do vídeo se aprendeu alguma coisa não se esqueça de curtir compartilhar com os amigos e claro se inscrever aqui no canal e os comentários mais uma vez peço encarecidamente só sobre inglês por favor a gente se fala em breve um abração tchau tchau